Sexta-feira, a UNFPA realiza a cerimônia de lançamento de Campanha Nacional Conabá, espaço antinantolo no lançamento nacional de Campanha Planeamento Família, o tema específico de Acbahao de Família para a Comunidade Nova Nação. A atividade completa no março de Jardim 12 de novembro, em Motael, em Jardim Bezehabibi, em Sidera Dili. Representante UNFPA-HTTN, espaço entre o antinantolo e o lançamento de questões saúdi vai mecanizar o direito fundamental para a família na comunidade saudável. E cada mãe, cada mãe, merece a oportunidade de recuperar completamente e nutrir a sua saúde. Por advogar para o abastecimento, não estamos apenas promovendo a saúde, estamos investindo em nosso futuro coletivo. E a Fatin Hanessan, embaixador Japão e Timor-Leste, até tem, sida no projeto da HULUC foca para a saúde materno infantil nian, atua menos mortalidade materna, tamba seja impacto direito para a sobrevivência no crescimento labaric sidenian. Acompaní, a saúde materno infantil nian, a saúde inán do laboratório qualitário é um trabalho, asmãe, em Motael, em Motael, em Motael, Agora, agora, eu tenho ação, eu tenho ação, dentro-Saudi comunitária, Hamdut tem, Ruanul, e a município, Sandu, Leisindua, para a sua carreira, para a UNFPA. Adicionalmente, eu vou assinar uma troca-nota para construir a sala obstetrícia no Ginecologia Nian para a sala Pauta Nian e o Hospital Nacional Guido Baradares. A sala de saúde é completa e a gente vai difundir a rua no Resinrito. Além de vice-ministro de saúde e fortalecimento institucional José Duxreix Magno-Hateten, o Ministério da Saúde se aumenta o orçamento zero-estado para o Programa Saúde Materno-Infantil o titulo Prestação Serviço Saúde ou Qualidade. O espaço onde o Nantolo permite a recuperação física, não mentalmente. O Nantolo tem que cuidar do bebê, o bebê se retorna o nutritivo. Durante o período de Nantolo, o crescimento do bebê no Cacuta desenvolve-se a casa do período de Né. Na loja do Né se contribui para a redução do bebê-mores no toro todo em menos, e o inglês é o Catacloubert do 8. O bebê afeta mais ou menos 10% do bebê que mora no Cacuta na nação. Entretanto, a atividade de lançamento Né Importante Teves foi espaço onde o Nantolo ato melhoria saúde e inam o bebê foi em Mores. No Né Bele foi futuro e de Nabila, no próspero para a Inam ou a família na comunidade. No Né Bele foi futuro e de Nabila, no próspero para a Inam ou a família no Cacuta, 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 no Cacuta. No Cacuta, no Cacuta, no Cacuta.